Até quando eu vou suportar Só vejo tristeza em meu olhar Eu preciso tanto de um milagre A vergonha fez eu me calar Meu passado quer me condenar Eu não vou deixar de acreditar Milagre, Deus vai fazer milagre Se você crer Milagre, pro seu coração Milagre, está em suas mãos Milagre, pra sua família Milagre, que tanto pedi Milagre, não vou desistir Milagre, Deus já reservou pra mim Até quando eu vou suportar Só vejo tristeza em meu olhar Eu preciso tanto de um milagre A vergonha fez eu me calar Meu passado quer me condenar Eu não vou deixar de acreditar Milagre, Deus vai fazer milagre Milagre, se você crer milagre Milagre, pro seu coração Milagre, está em suas mãos Milagre, pra sua família Milagre, pra sua família Milagre, que tanto pedi Milagre, não vou desistir Milagre, Deus já reservou Milagre, pra sua família Milagre, pra sua família Milagre, que tanto pedi Milagre, está em suas mãos Milagre, pra sua família Milagre, que tanto pedi Milagre, não vou desistir Milagre, Deus já reservou Milagre, Deus já reservou